Revelado a identidade de Itador Yuji e sua ligação com o Sukuna, além de não uma, mas duas de suas técnicas amaldiçoadas. Confira agora o menino Yuji no seu apogeu de brilho, brilho negro, na explosão de oito fleches negros na batalha. Simbora para mais uma revisão de Jujutsu Kaisen. Cada vez mais animes estão chegando no canal, além de dicas de séries e filmes que eu sempre trago. Então onde assistir e se manter atualizado de todos esses animes, filmes e séries? Chegou a Brasil TV, excelente plataforma para você assistir os seus animes preferidos e aquelas séries e filmes do Balacubá. E se você não gosta de propaganda, galera, o tu velada na cara da Propaga. Brasil TV não trabalha com propaganda no meio dos seus filmes. Além de ter um estoque absurdo de mais de 280 mil filmes, todos em 4K, mais de 500 canais para você assistir. Está disponível para PC, iOS, Android. E para quem manja dos ninjutsus dos Chromacast, você pode aplicá-lo também na sua TV. O link da Brasil TV está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar e começar a maratonar os seus animes e filmes preferidos. Olá, galera. Sou o Ginko Tassiano, estava meio sumido. Estou tentando botar a cabeça no lugar. Mas eu tinha que falar desse capítulo de Jujutsu Kaisen. E voltar com os revistas de todos os outros mangás, é lógico. Vamos começar pelo início, que já nos introduz o parentesco, a ligação do Yuji com o Sukuna. Ou melhor, do pai do Yuji com o Sukuna. O Rao me pergunta ao Sukuna quem é Yuji Itadori. Ele está muito além de só uma casca vazia. Ela sentiu a presença do Sukuna nele. E não só por ele ser o hospedeiro. E Sukuna fala que o Itadori é cria do Kenjá. Cria, cria. Kenjá se esforçou muito a ter um filho e investiu muito nesse filho. Na verdade, ele deve ter usado a alma do irmão do Sukuna. Sukuna no ventre ainda tinha um irmão gêmeo. E ele devorou esse irmão gêmeo antes mesmo do nascimento de ambos. Sukuna negou o destino em que nasceria com um gêmeo. E o Kenjá, de alguma maneira, se apropriou da alma, ou das informações da alma, do irmão gêmeo que o Sukuna comeu no ventre. Uma vez que o pai do Yuji, de alguma maneira, carrega essa alma, a alma do irmão gêmeo do Sukuna que foi comido, ele fez enxerimentos com o Kenjá e deu luz ao receptáculo perfeito Itadori Yuji. Então, o Sukuna seria meio que tio do Yuji? Na verdade, o pai do Yuji, de alguma maneira, recebeu a alma, ou as informações da alma, do irmão do Sukuna devorado no ventre. Então, ele tinha certa ligação e linhagem com o Sukuna. E passou isso adiante, através do Yuji, tendo o Kenjá como mãe. Galera, queria chamar a atenção, não só pra isso, mas como irmãos gêmeos trazem à tona elementos folclóricos em Jujutsu Kaisen. Já vimos com a Maki e a Mai, como gêmeos, na verdade, são uma entidade só. São dois indivíduos separando, amaldiçoando uma mesma entidade. Por isso, gêmeos, em algumas mitologias folclóricas aí, principalmente japoneses, é mau ao Goro. Eles dividem o seu potencial. Sukuna, ao devorar o seu irmão, garantiu nascer com toda a sua totalidade. Diferente da Maki, que só alcançou a totalidade quando a Mai morreu. Porém, a alma desse irmão devorado, de alguma maneira, foi parar num pai do Itadori. Galera, isso não faz muita conexão com a Maki e a Mai, não. Então, veja só, a Mai, ela tinha experiência em Jujutsu. A Maki tinha experiência no combate corpo a corpo, restrição celestial. Tava nem aí pra energia amaldiçoada. Quando a Mai morre, a Maki atinge o ápice de sua restrição celestial do corpo inato. Se fosse o contrário, se fosse a Maki que tivesse morrido, provavelmente a Mai atingiria altos potenciais de técnica Jujutsu. Olha isso. O Sukuna, quando nasce com sua totalidade por não ter um irmão gêmeo, ele é o feiticeiro exemplar. Ele é manja dos paranauê, ele manja das feitiçarias. Mas e se fosse o contrário? Se o irmão devorado tivesse nascido no lugar do Sukuna, será que ele seria o ápice do físico? O ápice do combate corpo a corpo? E esse ápice do combate corpo a corpo não está sendo visto através do Yuji? Nossa, dá pra beirar aí uma restrição celestial aí pros teóricos de plantão. Só que no lugar de ser com o poder físico, o Sukuna teria herdado a semelhante e a do Mecamaro. Nasceu com um corpo anómalo e altos picos e talentos para Jujutsu. E o Uraumi fica com medo. Espere, se ele carrega essa essência do mestre Sukuna, será que ele tem um potencial latente igual ao do mestre Sukuna? E o Itadoro em postura de combate. Sukuna em postura de combate. Itadoro já tá com o flash negro dele. Pá! O primeiro. Bora contando, bora contando. Pá! Flash negro. Na próxima página já outro flash negro no Sukuna. Pá! O brilhão negro comendo. Daí ele sai voando na porradaria. O Yuji corta um pilar. Corta um pilar e atira no Sukuna. Como assim ele cortou um pilar? Sim, é a brecha pro narrador nos falar sobre as duas técnicas amaldiçoadas do Yuji. E uma delas já foi acertada aqui pelo canal e eu acho que por muita... É... Muita... Muitos aí da fandom. A primeira de suas técnicas amaldiçoadas é a manipulação de sangue que ele conseguiu adquirir ao consumir os fetes amaldiçoados de número 4 a 9. O restante dos irmãos do Shosuo que ainda estavam como objetos amaldiçoados. E a outra foi trazida através do despertar de inúmeros flashes negros que é o santuário. A mesma técnica do Sukuna que ficou cravada em seu corpo por abrigar o Sukuna por ser o hospedeiro do Sukuna. Porém o Itador ainda está usando esses cortes de maneira muito instintiva. Ele pega o pé do Sukuna PÁ! Murrão! Mais um flash negro na conta. Sukuna vai ficando puto com a liberação de cortes do Itador que ainda está muito instintiva mas o está irritando. Enquanto ele está distraído o Hino aparece. Temos o flashback do Hino pedindo para usar a arma do Nanami e o Hino conjura ele das suas quatro bestas àquela que ninguém resiste que ninguém sobrevive. Dragão! A número quatro Dragão! Ele joga um dragão no Sukuna que dessa vez ele sente e bate no Sukuna toma dano no Sukuna a Sukuna sai lá só que Sukuna retalha o dragão joga o Hino para escanteio mas antes de matar o Hino o Yuz vem por trás e dá-lhe o quê? Dá-lhe o quê? Mais um flash negro. Na luta o Hino até tentou usar a arma do 7x3 mas não deu jeito. Um dragão já está de bom tamanho para abrir brecha para o menino Itadori. Sukuna vai ficando extremamente puto ao longo da luta. É corte, é murro mas Yuz está com resistência a impactos e a cortes e toma-se outro flash negro e depois mais outro flash negro. Sukuna putasso gritando MULAQUE! MULAQUE! Ele está me dando flash negro como se fosse natural para ele como se fosse respirar como é que pode? Homem Sukuna deixa eu te falar bosta porque o menino Itadori termina o mangá como? Como é que eu sou um flash negro totalizando 8 flashes negros em sequências no Sukuna o que me faz ficar perplexo a resistência do Rei das Maldições que está beirando o forçamento do roteiro. Galera, cada soco do Yuji ainda tem aquela inerfe da alma o Sukuna tem que ficar mais fraco a cada soco enquanto ele fica mais forte. eu super comprei essa maneira do protagonista ganhar forças perante o vilão ele vai nerfando o vilão enquanto fica mais forte curtir, curtir não é uma explosão de poder oculto que saiu do nada não achei maneiro só que a resistência do Sukuna está muito discreta 8 flash negro galera, 2.5 a potência do flash negro para com o hit normal do feiticeiro e o Sukuna está resistindo a todos esses enquanto fica mais fraco enquanto estava só o pó da rabiola cara, dá um sinal aí que vai cair Sukuna peraí Sukuna o Minimitador está dando gás vamos ajudar ele a ir ali bater meus amigos quem acertou no bolão que eu fiz no vídeo passado 8 flashes negros foram o resultado cheguei perto eu disse que ia ser 7 e eu quero saber como se dará a continuação dessa batalha de Jujutsu Kaisen o que acharam do despertar e das técnicas do Minimitador deixa aí nos comentários que a gente logo logo bate um papo ficando por aqui galera um forte abraço a todos vocês e valeu!